Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que esse e mais um vídeo chegue no canal. Gente, hoje eu quero compartilhar com vocês uma dica aí dos cabelos, gente. Como eu estou aí na fase, na vibe de creme, meu cabelo crescendo, né? Então eu sempre estou fazendo aí uma misturinha, uma hidratação e difícil compartilhar aqui. E hoje eu vim aqui e resolvi compartilhar com vocês essas dicas maravilhosas, né? Eu tenho aprendido aí muito com as amigas aí mesmo, né? Aqui na plataforma. E aí, gente, quero fazer no meu cabelo até pra ficar gravado aí, né? O tamanho que está no meu cabelo e o tamanho que vai ficar aí nos próximos meses, nos próximos anos, né? Vamos acompanhar aí passo a passo aí desse meu cabelo aí, desse colograma aí pro meu cabelo. E, gente, hoje eu vou fazer uma hidratação no meu cabelo. Como vocês estão vendo, eu não sei se está dando pra vocês, meu cabelo está bem oleoso, né? Eu fiz uma humectação ontem à noite, né? No meu cabelo, gente. Coloquei aqui óleo de argã, né? E nas pontas também, gente, coloquei óleo de argã e óleo de... E nas pontas, gente, eu coloquei azeite de oliva, que é muito bom também com os cabelos, né? Nas pontas aqui, ó. Coloquei bastante. E, gente, e aí agora eu vou fazer uma hidratação aí de maisena, um mingauzinho de maisena aí. E vou estar mostrando pra vocês passo a passo. E aí eu quero mostrar o antes e o depois aí dos meus cabelos, ó. Hoje está assim. Eu vou estar virando e eu vou estar mostrando pra vocês o tamanho do meu cabelo e como está também, gente. Hoje eu senti que o meu cabelo estava bastante ressecado, secos, né? Então, por isso eu quis fazer essa humectação pra ele ficar mais macio, gente. Eu vou estar virando aí e mostrando pra vocês. E também deixar registrado aí essa parte aí do meu cuidado com os meus cabelos. Vou estar virando aí. Ó, gente, como está meu cabelo. Hoje eu vou estar comigo, tá com óleo, né? E aí eu quero mostrar pra vocês o antes. E assim tá meu cabelo. E também quero compartilhar com vocês, né? Depois que eu fazer essa hidratação, a diferença que dá dos cabelos pontos, leve, né? E abaixando aí. Estou aí pra fazer progressivo, mas no momento não fiz. Ó, tem bastante cabelo crescido aqui, não sei se dá pra vocês verem, gente. E nas pontas tá liso. Então, aqui, ó, onde dá pra vocês verem umas ondas, assim, tá onde tá crescendo meu cabelo. Graças a Deus, né? E aqui embaixo tá bem liso, por causa da progressiva ainda que tem, ó. Mas é isso, gente. Eu vou fazer o mingauzinho e vou compartilhando tudo aí com vocês, tá bom? Pessoal, vou pegar aqui, ó, uma vasilhinha. Pode ser de margarina, só que a vasilhinha que vocês feirem já próprio. O cabelo melhor ainda, né, gente? Vou estar acrescentando aqui umas colheres, ó, de amido, de milho, né? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar três colheres, gente. Vou fazer mesmo o mingauzinho. E aí eu vou colocar água e vou levar o fogo aí bem molinho. Vou levar vocês ali junto comigo, vamos. Vamos comigo aqui, que é mais fácil, né, pessoal? Vou pegar uma parelhinha bem pequenininha. Pra até mexer. Vou levar do fogo, mexendo sem parar, tá? Pra não empelotar, gente. Vou mexendo aqui, ó. E aí eu vou mexendo, meu celular tá pesado, então daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês já o mingauzinho pronto, tá bom, gente? Pessoal, o mingauzinho já ficou pronto, já tá bem bonito. Olha, gente, deixa eu pegar uma parelhinha aqui que tá bem quente, né? Dá um paninho pra me ajudar. E aí eu vou mostrar pra vocês o que ficou, gente, a consistência do meu creme, ó. Olha, gente, como ficou a consistência do mingauzinho, ó. Tem nenhuma pelota. Ó. E agora, esfriar, né, gente? Vou deixar ali na água um pouquinho, vai me esfriando. Aqui já tá pronto o meu mingauzinho. E aí agora eu vou colocar aqui na vasinha que eu vou usar aqui pra passar meu cabelo, gente. Ó, deu bastante, né, gente? Mas vocês podem fazer pouquinho aí. Fazer o tanto que for aí, se desejarem, né? Gente, aí está aqui, prontinho, meu mingauzinho, né, ó. Bem bonito mesmo, né? E quando vai esfriar, aí eu vou tomar um banho e vou lavar. Apesar de ter a umectação no cabelo, não precisa fazer. Mas eu vou retirar com o creme, né, esse óleo que tá no cabelo. E depois eu vou lavar com o shampoo. E aí eu venho aí mostrando essa hidratação que eu tô fazendo pra vocês, tá bom? E aí eu vou colocar os ingredientes que faltam aqui pra complementar esse mingauzinho aqui. E vou passando meu cabelo aí e compartilho com vocês, tá bom? É lá, gente. Pessoal, já lavei o cabelo, né? Com o shampoo. E eu lavei com aquele shampoo Eu Selve. Vou mostrar pra vocês o shampoo, gente. Gente, eu lavei com esse shampoo aqui, ó. Da Eu Selve, que é longa. Longa dos sonhos. Longos dos sonhos. Shampoo Salvador. Minha cunhada, ela veio passear aqui em casa e ela trouxe esse shampoo aqui e acabou deixando aqui em casa. O shampoo e o condicionador, gente. E a pessoa aqui amou, né? Amei usar. Muito gostoso. Quero já comprar, já. Ela tá até acabando. Ela deixou cheinho, gente. Ela trouxe cheinho. E, gente, e aí eu lavei só com o shampoo, né? E, como vocês viram aí, eu tinha feito uma umectação no meu cabelo, né? E aí ele tava cheio de óleo. Depois, gente, já fiz uma pré-shampoo. O migalzinho de amido de mina. Já tá aqui frio, gente. Já tá bem morninho assim. Mas tá frio, né? E aí eu vou tá acrescentando uma colher de óleo de coco, ó. Esse drink meu, eu contei óleo de coco, que a minha irmã tinha comprado um pote, né? E ela deu um vídeo cheio. Ela deu esse vídeo cheio pra mim de óleo de coco. Então, é óleo de coco, gente. E vou tá acrescentando aqui uma colher bem cheia, né? De óleo de coco. Ó. Foi mais que uma colher. E, gente, eu tenho vários cremes, bastante cremes da escala. Mas, como essa hidratação pede um condicionador, a pessoa que tá fazendo, né? Uma amiga. E ela colocou condicionador. Então, eu também vou colocar o condicionador. E eu vou colocar esse condicionador da Dove. Não sei se você já viu aí, ó. Super condicionador em um minuto, né? Que é concentrado e reconstrutor. Gente, então, eu vou colocar esse condicionador aqui no meu cabelo. No meu creme aqui, ó. Vou colocar mais ou menos. Ó, gente. Uma colher. Já está acabando também, que a pessoa que usou. E nem fiz a resenha desses. Amei, viu? Muito bom esse condicionador. Quem já usou aí, ó. Muito bom. Agora eu vou mexer essa misturinha bem... Ó. Ó. Já vou hidratando o cabelo, gente. E vou fazer isso aqui, ó. Por todo o cabelo. Tá bom, pessoal? Por todo o fio. Eu quero mostrar esse cabelo em PK. Bonito pra você. E eu já estou me arrumando pra ir pra igreja, gente. Então, esse cabelo, depois eu vou vir mostrar ele já pronto pra ir pra igreja. Gente, então, ó. Estou fazendo isso aqui. Vou fazer por todo o cabelo. Daí eu mostro pra vocês aí, tá bom? Então, ó. Já passei por todo o cabelo, né, ó. E fiz uma massagem bem... Cada... Você sabe, ó. Cada fio, gente. Eu fui fazendo. Ó. Vocês veem que tá... Dois, gente? Bem hidratado, né? Aqui também é a mesma coisa. Ó. Fiz bastante. E aí, pessoal? Eu vou tá... Colocando uma touca aqui. Uma touca. Vocês já sabem qual que é a touca, né, pessoal? Vou rolar bem enroladinho. Vou colocar uma piranha aqui, gente. E aí eu venho com essa colinha. Ó, gente. Pra vocês verem. Ó o que ficou. Agora eu venho com essa colinha. Vou colocar uma pequenininha aqui, mas vai... Vai dar certo. Ó, gente. E assim ficou meu cabelo, né? Assim ficou uma touquinha, ó. Aí eu vou guardar de 15 a 20 minutos. E aí eu volto aí mostrando pra vocês o resultado desse cabelo aqui. Tá bom? Até lá, pessoal. Então, voltando aqui. Já lavei o meu cabelo, né? Já condicionei o cabelo. Tirei aquele creme que tava lá com a hidratação, né? E aí... Já estou até pronta pra ir pra igreja, gente. E aí eu quero mostrar pra vocês aqui. Só que eu vou pra igreja. E a hora que eu chegar da igreja, ele vai tá seco. Daí eu mostro pra ele como ele ficou aí, né? O cabelo aí sem fazer a escova ainda. Que depois eu vou fazer a escova. Que agora eu tô atrasada. Não dá tempo de eu fazer a escova. E depois eu mostro pra vocês. Aí eu vou chegar e eu mostro pra vocês como que ficou o cabelo aí. Depois dessa hidratação aí que eu fiz, né, gente? Que é muito bom. Eu vou tá virando aqui pra mostrar pra vocês, tá? Como ficou meu cabelo. E pra deixar registrado aí, né, gente? O crescimento do meu cabelo. Tá bom? Ó, gente. Assim ficou meu cabelo, ó. Solto, brilhoso, sedoso, macio, gostoso, gente, ó. Isso, ficou o cabelo, ó. Tá vendo, gente? É isso. Ficou assim. Agora ele tá seco, né? Mas eu vou pra igreja. A hora que eu chegar da igreja, eu filmo aí e finalizo esse vídeo aí pra vocês, tá bom? Até lá, pessoal. Pessoal, voltando aqui já pra finalizar esse vídeo, né? Que já tá pesado aí, gente. Preciso mandar o vídeo pra vocês. Então, eu cheguei da igreja, né? E eu quero mostrar pro meu cabelo. Meu cabelo tá pra fazer ainda chapinha e uma escova, gente. Mas eu quero mostrar pra vocês como que ele ficou macio e brilhoso, tá? Vou virar rapidinho pra finalizar esse vídeo. Olha, gente, como que ficou meu cabelo. Então tá assim, ó. E é isso, gente. Eu gostei demais. Tá macio, gostoso de mexer. E cheiroso, né, gente? Que é a hidratação. Deixa o cabelo bem bonito, sedoso aí. Cheirinho bem agradável. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo. Curte, comente, se inscreva no meu canal, que ainda não se inscreveu. Bora ser feliz aqui comigo. Sempre vou estar trazendo aí vlogs super legais pra vocês. É isso, gente. Um beijo grande. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!